Até junho de 2015 foram registrados 60 notificações de hepatites virais no município de Vitória da Conquista. Por isso a Prefeitura realiza a Semana Municipal de Prevenção a Hepatites Virais. Nós estamos aqui com Fernanda Guiá, que é coordenadora do CAVE, e dá mais informações. Fernanda, explica pra gente o objetivo desse evento. Então, a Prefeitura realiza a semana do dia 27 ao dia 31, a Semana Municipal de Combate às Hepatites Virais, muito por conta de que ontem foi o Dia Mundial de Combate à Hepatite, dia 28. Qual a programação da semana? Então, a gente envolveu diversas ações com o objetivo de captar pessoas para realizar a testagem sorológica para as hepatites virais e ampliar o maior número possível de pessoas vacinadas de hepatite B. Conta um pouco pra gente da doença às hepatites virais, o que elas são, quais são os sintomas? As hepatites virais são cinco tipos, A, B, C, D e E, sendo a A, B e C mais frequente no Brasil. Elas são doenças silenciosas, que apresentam sinais e sintomas, muitas vezes já em fase crônica, e aí eles vêm através de vômito, náusea, pele e olhos amarelados. Então, é importante a gente estar realizando a testagem sorológica, fazer os exames o quanto mais cedo possível, uma vez que é uma doença silenciosa. Muito obrigada pelas informações, Natália Rocha para a UESB Notícias.